Música Justiça Federal decidiu manter a criação do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaki no Amapá. Árvores são retiradas das principais avenidas da capital rondoniense. Nesta edição você vai ver também. Rede Saúde Manauara deve atender 70% da população com atendimentos primários. Comércio e indústria apresentam crescimento na geração de empregos. Esporte, seleção de Tabatiga vai jogar em Anamã pela terceira fase da Copa dos Rios. E ainda, domingo acontece o Sírio de Nazaré e em Rio Branco a programação já começou com novenários. O Jornal da Amazônia está no ar. Olá, boa noite. A população exige segurança. A violência gera preocupação e nenhuma cidade está livre deste problema. Um assalto a uma casa lotérica parou a cidade de Rio Branco, capital acriana. O desfecho você acompanha agora na reportagem. Era por volta das 10 horas da manhã quando dois homens armados entraram nesta casa lotérica no centro de Rio Branco e fizeram mais de 20 pessoas reféns entre funcionários e clientes. O assalto afetou a vida de toda a população da capital acriana. Ruas foram interditadas e prejudicaram o tráfego de veículos. O isolamento feito pela polícia militar não impediu o olhar dos curiosos. Os bandidos fizeram exigências, coletes à prova de balas e até comida. A todo momento, parentes e amigos dos acusados e também dos reféns chegavam ao local. Foram cerca de seis horas de muita tensão e medo. Mas só no final da tarde desta quinta-feira, os assaltantes decidiram se render. A polícia civil investiga a participação de uma funcionária da casa lotérica no crime. Ninguém se feriu. Nenhum dos reféns foi sequer agredido por um deles. Ninguém saiu ferido, nem mesmo os tomadores de reféns. Tampouco os reféns, tampouco os policiais envolvidos na ação. Na manhã de hoje, um homem que dirigia um táxi acabou detido após furar bloqueio policial na área da Manaus Moderna, no centro da capital amazonense. Ele foi perseguido até um conjunto na Zona Sul. O homem teria uma doença terminal e dentro do veículo foi encontrado um estilete. A perseguição policial terminou na rua Penetração 1 do Conjunto Japim 2, Zona Sul de Manaus, em frente a essa casa. De acordo com a SMTU, superintendência responsável pelo transporte público em Manaus, o homem que dirigia este táxi não parou nos dois bloqueios, obrigando um dos policiais a atirar no pneu esquerdo traseiro do veículo. Quando ele passou na primeira barreira, que foi mandado ele parar, ele não parou. Ele evaldei. Só que quando a mina passou lá na primeira barreira, ela passou um rádio dizendo que ele tinha passado por lá. E quando ele passou na segunda barreira, que foi pedido o documento dele, ele disse que ia estacionar o carro e mesmo assim ele só deu uma ré e evaldei. Isso foi aí que no meio da ocorrência a gente pediu apoio da PM e eles conseguiram pegar ele lá em frente do antigo Hotel Amazonas. Mas mesmo assim ele se recusou a parar, foi quando o PM deu dois tiros no pneu dele aí do jeito que vocês estão vendo aí. E ele evadiço parando, vindo com o pneu desse jeito aí, vim parar aqui na residência dele. Na residência, nenhum familiar do homem que furou o bloqueio policial quis falar com nossa equipe. Policiais militares o convenceram a entregar a chave do táxi, que foi retirado da garagem por um PM. Além do pneu totalmente destruído, parte da lateral do veículo também estava com avarias. Na hora que o guincho da Manaus Trans colocou na frente dele, mesmo assim ele, com um pouco de visibilidade que ele tinha, mesmo assim ele passou o guincho, bateu na lateral. Dentro do táxi, os policiais encontraram um estilete ao lado do banco do motorista. O veículo foi guinchado pela SMTU e levado ao parqueamento municipal do bairro Flores, zona oeste de Manaus. Já o motorista foi levado em um carro particular, com escolta policial, até o primeiro DIP para prestar esclarecimentos. Segundo informações da gerente da rádio táxi Tucuxi, o homem que estava no táxi havia sido afastado há quase 40 dias por tratamento médico. E o mesmo não estava prestando serviço à empresa, e sim algo particular. O carro é de propriedade do motorista, mas não retirou as faixas que identificavam o veículo como táxi da empresa. Mudando de assunto, fortalecer a atenção primária. Este é o intuito da rede Saúde Manauara. A iniciativa surge como um pontapé para minimizar as deficiências da rede pública do serviço. Filas à espera de consultas, demora no atendimento e superlotação de prontos-socorros e hospitais são alguns dos problemas enfrentados por quem precisa utilizar os serviços de saúde pública em Manaus. Uma realidade que pode ser mudada a partir da Rede Saúde Manauara, lançada nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Agora nós vamos ter integração entre a atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária, formando uma rede para atender as necessidades da população. A atenção primária vai ser o vínculo entre a comunidade e o sistema. A partir dessa atenção primária, nós vamos trabalhar todas as necessidades dessa população, de forma a garantir a integralidade da atenção. Uma das metas do programa Rede Saúde Manauara é conseguir atingir 70% da população de Manaus. A esperança agora é que os problemas enfrentados pela saúde pública na cidade sejam substituídos por um atendimento mais humanizado e próximo à população. A criação da rede foi feita a partir de um diagnóstico da saúde na cidade, onde foram detectados problemas como a falta de comunicação, ausência de padronização nos atendimentos, dificuldades para atender a demanda e a falta de classificação de risco que determina a urgência ou não do atendimento. Na realidade, tudo o que nós esperamos e desejamos é de que nós possamos ter maior oferta de serviços, com mais qualidade e com mais humanização. porque na saúde nós lidamos com seres humanos que estão nos procurando na busca de solução de problemas ou até nos procurando para que não adoeçam, que é o caso da medicina preventiva. E por isso é importante que esteja em cada pessoa que trabalha na área da saúde, em cada área física de ambientes, de ambiências, o toque da humanização. O que nós temos hoje e que já vem há muito tempo em Manaus é uma desordenação e uma desorganização do sistema, fazendo com que pessoas que poderiam estar sendo muito bem atendidas numa unidade básica de saúde estejam procurando uma unidade da média complexidade, a exemplo dos SPAs. Os investimentos são da ordem de 80 milhões de reais oriundos do governo federal e 70 milhões da prefeitura. Serão 49 unidades de saúde criadas, 45 reformadas e 28 terão ampliações. Nós vamos desafogar a rede estadual, porque seria um erro enorme nós imaginarmos que uma instância aqui pode se descolar da outra. Não pode. Nós temos que ter a rede estadual funcionando bem para marcar consultas das pessoas que nós não podemos atender. E nós temos que ter a rede municipal funcionando perfeitamente, que se não os pacientes. Eu dou o exemplo do pessoal que sofre de diabetes, das pessoas que sofrem de pressão alta, de hipertensão. Elas acabam correndo para a rede estadual. E o comércio está em alta. Segundo dados da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus, a atividade comercial deve aumentar nesse fim de ano. E a produção na indústria deve subir ainda mais nesse mês. Isso significa geração de emprego e renda na capital amazonense. As compras no fim de ano devem aquecer o comércio esse trimestre. E a geração de empregos pode aumentar. Segundo a CDLM, só em Manaus o comércio e a indústria oferecem 7.400 vagas para o fim de ano. O comércio já inicia as contratações em massa nesse mês. Já a indústria seleciona os últimos profissionais para atender a demanda no varejo. A perspectiva da CDL em relação ao dia das crianças é um crescimento de 3% das vendas, que significaria em torno de 40 milhões a mais que o comércio deveria estar vendendo, exatamente esses 3% sobre o ano passado. A projeção do período do Natal é de um crescimento de 8%. Com essas datas, as vagas temporárias têm seu prazo até janeiro do ano que vem. Nós sabemos que 25% dessas pessoas são demitidas exatamente porque não têm o perfil daquela loja. Mas, às vezes, mais de 25% são demitidas porque não têm venda. Então, aí chegaria em torno de 50%. E, para nós, é ruim porque quanto maior o número de pessoas empregadas, maior poder aquisitivo tem. Em consequência do crescimento de vendas, a indústria também terá um aumento de produção e geração de emprego. Esses empregos, quase na sua totalidade, devem ser absorvidos pela indústria eletroetrônica, que teve um crescimento bastante acentuado na questão da produção dos tablets. E existe uma expectativa também na questão dos TVs. Mas a realidade para os comerciantes é outra. Devido à greve no setor bancário, as vendas ainda não aumentaram. Nós estamos esperando esse aumento de venda, mas com esse greve dos bancários, está prejudicando. Para o gerente dessa loja de eletrônicos, as medidas adotadas atendem às necessidades. Para nós, o movimento aqui não está muito bom, em comparação com o ano passado. Caiu bastante. E eu acredito também que seja muito devido ao problema dos bancos, que estão em greve. Já demos demissões de funcionários. Apesar desse problema, o centro da indústria do estado do Amazonas não sentiu o impacto da greve. Nós não temos percebido o impacto por conta da greve dos bancos. Eu sei que afeta muito, principalmente, o cidadão, que tem as suas contas a saudar e tem essa dificuldade para fazê-lo. Eu sei que o comércio também tem uma interatividade muito maior do que a indústria com as entidades bancárias, as entidades financeiras. Mas nós, da indústria, não temos sentido o impacto ainda. Mas a esperança é que até o fim do ano os negócios melhorem. Agora, o jeito é saber o que fazer. O comércio, em geral, aqui no centro está se preparando para essa data, dia das crianças, né? Todo mundo está se equipando, colocando a mercadoria bem exposta e esperando o cliente vir, né? E dando continuidade ao assunto, caso você esteja à procura do primeiro emprego, fique atento às vagas disponíveis. O que que era? O celular? Acharam? Conseguir o primeiro emprego nem sempre é fácil, mas manter o foco e ir em busca das oportunidades pode aumentar as chances de quem quer uma colocação no mercado. Só nessa empresa especializada em recursos humanos, muitas vagas estão disponíveis para a contratação. O polo industrial tem requisitado bastante profissionais, tanto com experiência quanto sem primeiro emprego no caso. Mas lógico que é importante destacar que aqueles que se esforçam fazendo cursos, né? Buscando cursos de preparação profissional, a gente tem aí curso de metrologia, curso de leitura de componentes, que também é bastante pedido nas empresas. Enfim, buscar uma qualificação para conseguir uma vaga. Mas vaga para primeiro emprego nós temos bastante, estamos solicitando candidatos realmente. A qualificação é um diferencial, mas é importante ficar atento a outros requisitos e a forma como proceder para conquistar uma das vagas disponíveis. Que tenham normalmente maior de idade, claro, ensino médio completo, enviar os currículos, pode cadastrar no site da Estratégica ou pode vir deixar aqui na nossa empresa, a gente também continua recebendo na portaria os currículos e os candidatos. Veja, a seguir Ministério do Trabalho e Emprego mudou as regras de concessão do seguro-desemprego. Você vai saber que mudanças são essas logo mais no próximo bloco. Nós voltamos já já.